Não poderia ficar de fora desse nosso roteiro o Barzinho, né? O Barzinho é frequentador dos nossos roteiros gastronômicos praticamente desde que abriu, né? Hoje o Hugo está representando a casa aqui. Vamos falar um pouquinho das novidades da casa. Todo mundo conhece o Barzinho e pensa em balada. E o Barzinho tem uma proposta muito bacana de happy hour, né? Durante a semana, de terça a sábado, happy hour, começa às 18 horas até fechar o bar. Até o último cliente, né? Até o último cliente. Vocês implementaram aqui o rodízio de espetinhos, né? Como é que funciona o rodízio de espetinhos? Quantas opções são? Qual é o horário? Quais são os dias? Todas as opções. Carne, frango, carne com bacon, frango com bacon, linguiça, coração, pão de alho. Preço único, totalmente, né? Tem um preço único. E quem quiser comer individual também pode ser individual mesmo. Ah, é por... Tem espeto individual e tem... Alagado. É, e tem o festival, né? De terça a sábado, é isso? De terça a sábado. A partir? Das 18 horas. Das 18 horas, o horário que a casa abre, né? Isso, isso. E quinta, sexta e sábado, vocês também têm a música ao vivo aqui com propostas diferentes, né? Voz de violão, sempre uma... Diferente, um sertanejo, um pop rock. Sim. E de sexta e sábado, a partir da meia-noite vira balada. Aí sim, aí vira balada a partir da meia-noite. A partir da meia-noite, mas até a meia-noite a entrada é fria. E por falar, em sábado, mais cedinho, a partir do meio-dia, um outro grande sucesso aqui do barzinho é exatamente a feijoada, né? Com música ao vivo, tem já uma frequência muito forte. Só que evidentemente nesse período de verão vocês deram uma segurada. Mas tá voltando em março, né? Agora em março, primeira feijoada agora em março, com o Ed Show. Inclusive, ele toca toda sexta também. Também tá com a gente desde a inauguração. Que bacana isso, né? Pagode do Ed Show toda sexta-feira. E a primeira feijoada vai ser com ele agora em março de novo. E aí vocês têm algumas campanhas, né? Vamos lá, quarta-feira é dia de jogo, né? O pessoal frequenta aqui. Isso, tem a promoção. Compre um balde com quatro, ganha a quinta. De quinta... Quatro o quê? Qualquer cerveja? Skol. Skol. Compre um balde com quatro Skols, a quinta é de graça. De quinta, double drink, double caipirinha. Tem alguma que faça mais sucesso, que chame mais atenção, que tenha mais frequência de pedido? Morango com Yakult. Caipirósca, né? Caipirósca com vodka e morango Yakult. Nossa, que legal. Que outro de sabor diferente assim que tem? Ah, jabuticaba. Tem umas que são com pimenta também, não tem? Tem, tem uma com pimenta. Maracujá com pimenta, não é isso? Maracujá com pimenta. Vocês ampliaram aqui, quando foi isso? Faz mais de um ano já, Hugo? Fez um ano em janeiro. Fez um ano agora. A primeira ampliação é essa parte nova aqui e agora ampliamos aquele espaço novo também, o camarote novo ali. É, que é um dos mais disputados ali, né? É, onde era o banheiro antes, no começo, agora virou um camarote. Aham. E das porções, Hugo? É só aquelas que têm ganhado notoriedade aqui? As que mais saem é as tradicionais, né? Franga passarinho, filé mignon com gorgonzola, filé mignon com cheddar, batata com cheddar e bacon. Essas são as mais tradicionais, aquelas que saem aí com mais frequência, né? E, inclusive, foi essa frequência diversificada que impulsionou o Barzinha também a fundar o clube do uísque, né? Que já está fazendo bastante sucesso, né? Como é que funciona? Tem que comprar uma garrafa de uísque ou vodka na noite, se não acabar, coloca a etiqueta, guarda. Numera? Numera. O dia que voltar, vai só dar o nome que vai estar lá. O dia que vai estar lá. O dia que vai estar lá, vai só dar o nome que vai estar lá.